Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista 4 rodas. A edição de dezembro de 2022, edição de número 764. Eu adquiri essas revistas, minha esposa comprou para mim no dia 10 de dezembro. Hoje o vídeo eu estou gravando no dia 12 de dezembro, ainda não li a revista. Eu estou fazendo igual a todo mês, estou tentando fazer nesse formato React, tem um efeito surpresa. E esse vídeo vai ao ar no dia 17 de dezembro, sábado. Enfim, ainda não recebi minha assinatura, por isso que eu adquiri apenas as revistas ainda, só vou apresentar a revista de banca. Sem mais delongas, vamos lá. Edição ano 62, na verdade ano 63, edição 764, dezembro de 2022. A revista, que bom ainda, no preço baixo, valor 20 reais. Preço justo, né? Mas também bem pequena a revista, enfim. Está aqui, edição 764, dezembro de 2022. A 4 rodas ultimamente ainda focando bastante nas mídias eletrônicas, né? YouTube, Instagram, enfim. Bom também, faz parte, né? É evolução. Mas ainda sou um dos últimos românticos de gostar de revista impressa. Eu gosto de ler aqui no papel. No entanto que eu também tenho assinatura digital. Devo ter acessado umas duas, três vezes no máximo. Eu gosto mesmo da revista impressa. E essa edição bem legal, que veio essa especial performance nos anos 2000, né? Teve algumas edições dessas que foram publicadas, edições especiais. Mas foram publicadas mesmo como revistas à parte, né? Não veio assim, essa edição performance veio na revista aqui, como parte integrante. Aqui, não veio separada, né? Uma pena, porque seria muito legal se viesse uma edição aqui separada. Legal aqui o vídeo sem editar. É assim, né? Aí, ó. Uma capa dentro da revista, né? Edição performance. Eu já apresentei algumas edições performance dos anos 2000. E essa veio como parte integrante. Ou 4 rodas. Faz separado, seria tão legal. Está aí. E a matéria de capa. Novo Fit Pulse Abarth. Primeiro SUV nacional com pegada e comportamento realmente esportivo. Compacto traz mudanças mecânicas importantes e altas doses de venda eletrônica. Bem legal, né? Great Hall Hevel H6. Dirigimos o protótipo do primeiro SUV da marca chinesa, que estreia em 2023 e promete não parar nesse lançamento. Nossas impressões foram boas. Que legal, né? Agora, olha o carro. É uma frase. Eu tenho nome sobre o nome, né? Great Hall Hevel H6. Antigamente era a Monza, tipo, Fusca, Brasília. Bom, volto a falar. É um dos últimos românticos, né? Eu gosto mais da... Menos é mais. Peugeot E2008 GT. Segunda geração do SUV. Chega importada e elétrica. Mais bonita equipada. Carrega o mesmo motor do hatch E208 GT. Olha lá. O especial performance. Muita adrenalina ao volante da Ferrari Roma. Lamborghini Huracan, Técnica, Lotus... Ah, desculpa. Huracan, Técnica, Lotus e Mira e Porsche 708 Cayman GT4 RS. Top demais, né? A edição de dezembro é sempre muito legal. Mandar um abraço aqui a todos os meus amigos e apoiadores e seguidores. Muito obrigado por sempre estar aqui apoiando o meu canal. Como sempre falo, eu passo a revista em revista apenas com a intenção de eternizar as páginas das edições da Quatro Rodas aqui no YouTube. Já apresentei... A saga está em 2011, né? Desculpa, está em 2010. Eu estou gravando agora de 2011, que vai ao ar em janeiro. E muitas das edições novas também já estão apresentadas. Desde a edição zero, de 1960 até 2010, já está ao ar. E os últimos quatro anos também já estão publicados aqui no YouTube. Aqui, Sumário, edição 764, dezembro de 2022. Carta ao leitor de Paulo Campo Grande, redator-chefe. Evolução na prática. Bem legal, né? No século XX, antes dos carros, a combustão superárea os elétricos movidos a vapor. Esses últimos, como de 1906, do streaming, atingiram seu estado de arte. Lindo demais, né? Aqui está o Tesla e o BMW M3 2021. Lindo demais, né? Aqui, sessão Viva Voz. Os comentários dos leitores referentes às matérias das edições anteriores. Tive a felicidade de ser contemplado em mais um comentário. Fiat Fastback. Esse Fiat Fastback é muito lindo. Ele irá agradar a todos os públicos. Ele tem linhas agressivas de um esportivo, motor econômico e aparentemente potente. Excelente sacada da Fiat. Agora vamos esperar a reação do mercado. Francisco Caetano, de Paraisópolis, capital do sul de Minas Gerais. Muito legal. Fico muito feliz quando vejo o meu nome e um comentário simples publicado na revista na qual eu tanto amo. É muito legal. Bem bacana mesmo. Vamos andar aqui. De São Gonçalo Felipe José dos Reis. O Igor José Santana, do Rio de Janeiro. Carlos Roberto, via e-mail. Jorge Gama, via YouTube. Marco Garcia, São Paulo. E o Bira Jara Souza, via e-mail. Bem legal, né? Aqui é o flagrante do mês, né? Faz o flagrante e mande para a gente. Isso aqui é bem legal. O site da 4rodas.com. Sempre muito bacana também. Via Expressa, novidades na Hyundai. Pensando em renovar sua oferta no Brasil, a Coreana pode lançar o SUV compacto, Veno. Feito na fábrica da Caoa, em Anápolis, Goiás. Que bonito, né? Bem bacana esse carro. Bem grande, bonito, né? Gostei bastante. 500Z, Abarth a caminho. Olha o 5e Tcheco, esportivo. Aqui na versão E, na versão elétrica. Deixa eu tentar mostrar um detalhe aqui. Modelo foi flagrado durante a gravação do comercial. Essa linha Abarth da Fit, linha esportiva, sempre é muito legal, né? Arquivo privado, Volvo 1, Volvo 2. Olha o Felipe Massa, propaganda. Pesadamente preciso. Bem legal essa matéria. Eu vi no YouTube, né? O Campeonato Mundial de Operadores de Mácaras exige dos participantes habilidade e sangue frio nas manobras. Bem bacana. Gol de placa. Gol Last Edition. Capricha nos detalhes para relembrar os 42 anos do carro mais vendido do Brasil. Que sai de linha nos últimos dias em dezembro. Olha que legal. Grande gol. Hoje estava lendo uma matéria que o meu amigo Alexandre me enviou. De um leilão que teve do último, último gol, né? Parece que foi vendido a 150 mil reais, né? Bem legal. Está aí o Polo Air do legado. O Gol Last Edition. Muito legal ficou esse símbolo do Gol aqui, né? Está aí, ó. O original desde 1980. Bem bacana, né? Está aí. Um carro histórico. E como o Fusca, como a Kombi, como o Opala, o Chevette. Carro incrível, né? Com o Escort, enfim. Bem legal, né? O 147, os carros marcantes. O Gol, simplesmente, é... Sem palavras, né? Um carro que faz parte da vida de muita gente, né? Inclusive da minha. Eu tenho um Gol. Minha esposa tem um Gol. Bem legal esse aqui. Nada será como antes. Recém-aposentado, o Volvo EX90. Eleva a fabricante escandinava a patamar inédito da tecnologia. Editará mudanças que só estenderão ao resto da linha. Sensacional, né? Destaque de quatro rodas em dezembro. Seção Marcha Ré. Sempre muito legal. O ranking de teste, meu amigo Maurício, sempre pede para apresentar aqui um detalhe. Está aí, ó. Bem bacana. Só para usar o vídeo. Signo de escorpião. Fit Pulse Abarth. Use linhas de programação para brilhar como esportivo. E muito além de decoração da carroceria. Bem legal essa linha Abarth, né? Esse Pulse ficou bem interessante, né? A Fit está com uma linha muito bonita, né? Eu acho muito legal esse logo. Abarth. Picada do escorpião. Bem legal, né? Ficou muito bonito esse interior. Essas linhas esportivas. Faz falta ter mais carros esportivos aqui, contemporâneos no Brasil, né? Utilitário esportivo urbano. Sempre elétrica. Segunda geração europeia do Peugeot 2008. Chega ao Brasil focado em visual, tecnologia e preço que destaca no segmento. Aí, ó. Bem legal, né? 2008, Peugeot. Compactos elétricos urbanos. Apesar de pontos em comum, o elétrico mais barato do Brasil segue filosofias distintas para convencer os consumidores. Interessante. Em terceiro ficou JAC e JS1. Em segundo, Kawa Sherry, os chinesinhos. Em primeiro, o Renault Quindy. 146 mil no Quindy, hein? Quem diria? Novo normal, BMW iX3 em esport. O BMW iX3 é um SUV elétrico premium com caro e preço de carro a combustão. E isso é muito bom. Realmente é muito lindo, né? Aí, ó. Mais um carro elétrico. 4 estrelas e meias. Ficou lindo esse interior, né? BMW é BMW, né? Carta de intenções. O Havel H6 será só o primeiro carro do Greenhouse Motors no Brasil, com a estreia marcada para 2023. Mesmo assim, o SUV híbrido chinês promete que chegará provando que entende bem o brasileiro. Bem legal, né? Bem legal, né? Ficou muito bonito. Vamos ver mais uma marca chinesa chegando. Vamos ver como que vai se comportar o mercado. Mas é um baita de um carro, né? Bem legal. Aí, ó. Chegamos à edição suplemento. Edição performance. Bem legal, né? Ferrari Roma, olha que linda. Feito para ser usado no dia a dia. Este GT não recusa convites para track days e outras oportunidades para acelerar. Feito super esportivo. A Lotus Emira. Porsche Cayman e a Lamborghini Huracan Técnica. Que legal demais ter essas edições suplementas. Podia ser uma edição à parte, né? Uma outra revista. De Roma em Maranello. Feita para o dia a dia, com espaço e conforto. E comportamento tornado dócil. A GT não decepciona quando o motorista decide pisar fundo. Sensacional. Ferrari é Ferrari, né? Sou fã demais. Bem legal. A flor da pele. Como o último do Lotus equipados com motor a gasolina, o Emira incorpora todas as características dinâmicas que fizeram a fama da marca britânica entre os entusiastas no mundo todo. Não tem como não gostar da Lotus, né? Olha que linda. É muito agressivo o seu desenho, né? Sensacional. Sensacional. Sou fã demais. Estímulo sensorial. O 718 Cayman. É mais extremo da história. Tem motor de 911 GT3. Baixa relação de peso e potência. Um dos roncos mais belos e empolgantes no mercado atual. Lindo, né? Sensacional. O Porsche, de longe você reconhece que é um Porsche, né? As linhas muito característica. Touro indomável. Olha essa cara de mal que esse carro tem. E o Huracán técnica é a mais dócil que o STO, ou CTO, né? Mas não se empolga. Não, mas não se empolga. Ele tem um motor de V10. Mais aerodinâmica, otimizada e somente tração traseira. Linda, né? Sensacional. Adoro isso aqui, ó. Memória preservada. Fabricantes de carros de luxo e super esportivos investem em centros para cuidar de relíquias dos clientes. Meu sonho era trabalhar numa oficina dessa aqui, ó. Em restauração. Em aprender a fazer um carro do zero. Desmontar, arrumar e manter essas joias vivas. Sou fã demais disso aqui, né? Oficina Land Rover no Brasil. Olha que bacana. Muito além de velocidade. Conheça o que as marcas fazem para agradar os donos de super carros. Olha que lindo. Olha que bacana o cara poder pilotar a sua própria Ferrari F1. Carros de corrida, incluído Fórmula 1, são oferecidos aos clientes da Ferrari. Olha isso. Tem um carro desse na sala. Olha esse Sport. Que lindo. Adoro isso aqui. Alfa Romeo 155. Olha que clássico. Sou muito fã desse carro. Antes tarde do que nunca. Incompreendido pelos puristas. Ele é hoje reconhecido por resgatar o prestígio da casa milanesa nas pistas no mercado europeu. Olha o volante desse carro no painel. Que lindo. Esses alfa não foram bem aceitos aqui no Brasil, né? Mas olha que carro incrível. É muito lindo, né? Hoje sumiram esses carros na rua. E os grandes brasileiros, olha que bacana. Linhagem esportiva. A versão TR que seguia a tradição iniciada. Anos antes do 147 Rali, reinou por um tempo praticamente sem concorrência ao 147. Que clássico. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Curto demais. Belezinha. Problemas em cadeia, longa duração. Olha quem está dando problema aí. O Jeep Compass guinchado. Medidas confusas aqui no Fiat. Fiat Strada. Começar de novo. Olha que legal. Isso aqui é uma indústria troca desperdício por sustentabilidade. Com estratégia de remanufatura, reciclagem e reparo de reuso. Aqui, reaproveitando as peças de carro. Isso aqui é extremamente importante, né? Hyundai Creta, do auto-serviço usado do mês. Onde posso carregar meu carro? Ah, peraí. Deixa eu ver se está aqui a tabela. Não, não está. Onde posso carregar meu carro? No auto-serviço. Novas tecnologias. Fazendo as contas no correio técnico. Peça que não veda. Autodefesa. O ranking de outubro. Vamos lá. Hyundai HB20. A Tracker. Fiat Strada. A Onix. Onix Plus. Fitmob e Argo, dentre outros. Toyota. Hilux. Entenda a nossa tabela aqui. Tabela de preços. Está aí no detalhe. Top 10. A escolha de Sophie. As rodas são bem legais. As rodas são muito características, né? As rodas são o acessório mais importante no design do automóvel. Aqui, selecionamos algumas das mais notáveis. Bem legal, né? Está aí. Mais uma linda edição. Apresentada e eternizada. Quatro rodas. Por favor, fica a dica. Faça edição. Suplemento a parte. Com uma outra revista na banca. Seria muito legal. E, novamente, muito obrigado por ter mais um comentário publicado aqui na revista. Sempre fico muito feliz. Está aí. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Me siga também no Instagram, arroba a garagem do Chico. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu.